Fala galera, beleza? Tudo bem? Edson DSS. Galera, olha com quem a gente está aqui. De novo com o nosso jatinho 3D, galera. Isso mesmo. Se você não assistiu o vídeo do acidente que eu tive com ele, que ele caiu, teve o vídeo de quando ele caiu e também teve o outro vídeo de quando eu conceitou. Mas agora eu vou falar de um outro vídeo. Um vídeo que eu fiz com ele à noite, lá em Águas de Lindóia. É isso mesmo, galera. Eu fiz um voo com ele à noite e aquela praça principal em Águas de Lindóia. Quem já foi lá sabe aquela praça que tem um lago. Linda, linda, linda aquela praça, né? Então é isso aí. Fiz um voo noturno com esse bichinho aqui. Galera, voa muito. Quem curte levar, né, usar o modelo para onde vai aí, comenta aí o que você gosta. Comenta se você curte levar ou se você não leva. Comenta aí. Então vamos lá. Continuando no vídeo aí. Fala, pessoal. Beleza? Agora a gente está aqui nesse lugar lindo. Esse é um parque que tem Águas de Lindóia. Pessoal, acho que é a praça principal aqui, né, amor? Sim. Praça do lago. E como eu trouxe o meu jatinho, né, quem curte e roube aí sabe que você leva pra todo lado, né? Então vamos lá. Vamos fazer um voozinho com ele aqui. Então vamos lá dar a partida dos motores aqui, ó. Mas aí deixa eu ativar os motores pra cima aqui. Vamos ligar os motores. E vamos decolar, fazer o voo, né, aqui. Olha aí, galera. Olha lá. Deixa eu crimar ele aqui. Está um pouquinho desregulado. Vou tentar fazer um voo com ele em pé aqui, pessoal. Eita, pessoal, olha lá. Vamos lá no lado. Vamos dar um rolê lá no lado, ó. Ó, pessoal, olha. Uhul! Ficou ele mais pertinho aqui. Então é isso aí, galera, aqui, segurando o bichinho aqui, ó. Uhul! Vamos ativar os motores aqui agora e vamos dar um rolê. Uhul! Vamos subir, pessoal. Vamos subir reto, vamos. Vamos voltar. Eu vi demais, né? Vamos descer. Agora vamos dar um rolê na Zave com ele em pé aqui, pessoal. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então é isso aí pessoal. Rolezinho com o nosso jatinho aqui. Em águas de Lindóia. Então é isso aí. Se você já gostou do vídeo. Se inscreva no canal. Dê o seu like. Clica no sininho. E até o próximo vídeo. Tchau.